É a vida da gente Que vive na luta mantendo a esperança No brilho dos olhos de uma criança Reflete o futuro de um mundo melhor Cada anjo que nasce É o milagre da vida, é o céu inocente Uma bênção de Deus que nos manda o presente É amor e carinho que tem que se dar Vem Erê pra todo lado Vem Erê, vem Erê dando recado pra você Vem Erê pra todo lado Vem Erê, vem Erê dando recado pra você O Erê não pediu pra nascer Quer brincar, estudar e viver Ninguém pode não, vai Volta tal Erê É a bíblia que baila no ar É a bola que rola no chão É a criança levada que brinca Que corre, que roda o pião É a criança que está no sinal A que vira notícia em jornal Volta a sociedade, ter boa vontade E acabar com esse mal Vem Erê pra todo lado Vem Erê, vem Erê dando recado pra você Vem Erê pra todo lado Vem Erê, vem Erê dando recado pra você É a vida da gente É a vida da gente Que vive na luta mantendo a esperança No brilho dos olhos de uma criança Reflete o futuro de um mundo melhor Cada anjo que nasce É um milagre da vida É um céu inocente Uma bênção de Deus Uma bênção de Deus que nos manda um presente É amor e carinho que tem que se dar Vem Erê pra todo lado Vem Erê, vem Erê Vem Erê dando recado pra você Vem Erê pra todo lado Vem Erê, vem Erê Vem Erê dando um recado pra você Vem Erê não pediu pra nascer Vem Erê, vem Erê, vem Erê Vem Erê, vem Erê Mas que vira notícia jornal Volta a sociedade ter boa vontade Acabar com esse mal Temerê pra todo lado Temerê, temerê dando recado pra você Temerê pra todo lado Temerê, temerê dando recado pra você Temerê pra todo lado Temerê, temerê dando recado pra você Temerê pra todo lado Temerê, temerê dando recado pra você Temerê pra todo lado Temerê Temerê pra todo lado Temerê pra todo lado Obrigado.